A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem a mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia. Tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam. Mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É muito difícil para mim. É difícil falar. Desculpe. Eu sempre acredito que a família é a coisa mais importante. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante. Confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. E eu vou ter uma carta que os pais me mandaram, dias antes de serem enviados para o campo. Se é verdade que quem salva uma vida, salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar, sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de estermilho. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra, na caravana organizada por Winton, foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças, salvas por Winton, se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei três crianças. Hoje, trabalho dois dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede... Quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele. Obrigado. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre o que fez? Aos 98 anos de idade, Nicholas Winton deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar um asilo. Por que o senhor guardou o segredo por tanto tempo? Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível. Mas eu tinha de tentar, para ver se era possível ou não. O que eles pensavam era impossível. Mas fazer algo que todos consideravam impossível, não é um ato heróico? Não é um ato heróico. Meu lema é, se algo não é, obviamente, impossível, então deve haver uma maneira de fazer. É que se algo é, obviamente, não é impossível, então deve haver uma maneira de fazer. O que era umiltza?